Do Baixo Amazonas à região do Araguaia, do Xingu ao Marajó, a Polícia Militar do Pará está presente nos 144 municípios, levando segurança para os mais de 8 milhões de habitantes de nosso estado. Em todo o território paraense, homens e mulheres da corporação trabalham 24 horas por dia, arriscando as próprias vidas pela segurança de todos. Ao longo de sua história bicentenária, marcada por desafios e conquistas, a briosa Polícia Militar cresceu, se aprimorou e tem a honra de ser uma das mais antigas Polícias Militares do Brasil. E é com a certeza de dias ainda melhores que a PM do Pará busca ampliar a qualidade do serviço prestado, por meio da integração com a sociedade, modernização da frota, construção de novas unidades, capacitações e valorização dos recursos humanos, nosso maior patrimônio. O resultado do investimento é visto nas ruas, com a diminuição dos índices de violência e o aumento da percepção de segurança pela população paraense. Ao alcançar 203 anos de história, a tropa de Fontoura orgulha-se de cumprir seu dever nas ruas, rios, estradas, no ar e nas florestas. Salve o povo paraense! Salve a Polícia Militar do Pará!